Aos espíritas, o porquê da caridade, você ganha pontos, você aprende, qual que é a ideia da caridade? Não, a ideia da caridade, não é caridade só material, porque esse é um ponto importante. Quando Kardec pergunta lá para a mesa, qual que era a caridade tal como a entendia Jesus, olha a pergunta dele. Qual o verdadeiro sentido da caridade tal como a entendia Jesus? Olha isso, sabe qual foi a resposta? Três coisas. Benevolência, bondade para com todos, indulgência para com os defeitos e imperfeições dos outros e perdão. Olha que legal. Então, não é só dar mantimento, isso é importante, claro. Uma pessoa com fome, eu vou fazer sermão para ela, você está com fome, tem que dar comida, está com frio, eu vou te dar agasalho. Mas a caridade mais difícil é você tolerar as imperfeições dos outros, é você ter indulgência. Porque se você for muito duro com o outro, e se for com você? A bondade para com todo mundo, bondade. Porque amanhã pode ser você. Hoje a dor, e dor é engraçado, porque dor não tem religião, dor não tem cor de pele, dor não tem orientação sexual, dor é dor. A dor nos iguala a todos, a todos. Você chega no hospital, está lá, apendicite, não interessa você evangélico, espírita, católico, homoafetivo, heterossexual, se você é de direita, de esquerda, não interessa, cara. A dor é a mesma. Então, a dor nos iguala a todos. Poxa, se hoje é o cara que está, é a pessoa que está com dificuldade, amanhã pode ser você. Então, é bondade para com todos. E perdão, porque é o seguinte, que era a metáfora do Schopenhauer, né? Nós somos porco espinho relacionando um com o outro. Então, não tem jeito. Eu vou te espetar, você vai me espetar. Se a gente não tiver perdão, você não convive com ninguém. Porque qualquer relação duradoura, a pessoa vai te machucar. Pode não ser intencional. Se você não tiver uma capacidade de perdoar, você não convive com ninguém. Você começa a ficar ressentido, magoado. Essa é a verdadeira caridade. O que tem nessa caridade? É o amor lá da carta aos coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos ânsios, eu não tivesse a ágape, o amor. Porque o amor é tudo. O amor é tudo. Não é o amor hollywoodiano. Eu estou falando o amor de você olhar para a pessoa sofrendo e falar, cara, eu vou ajudar. Poxa, podia ser minha filha, podia ser meu filho. Podia ser meu pai, podia ser minha mãe. Vou te contar uma história aqui para entender o que é caridade. HP de Belo Horizonte, pronto-socorro de Belo Horizonte. Meia-noite e trinta. Foi plantão agitado, o médico estava cansado. Ele foi para a sala e falou assim, olha, eu vou deitar um pouco, eu preciso cochilar, está meio vazio aqui. Qualquer coisa, vocês me chamam. Beleza, doutor. Deu um e meia, a enfermeira abaixo na porta. Abre. Doutor, chegou um jovem agora, um acidente de veículo, o caso é grave, só precisa descer agora. Falei, tá bom, estou descendo. Cuchilou de novo. Quinze minutos depois, a enfermeira bate. Fala, doutor, é muito grave, o senhor tem que vir agora. Agora, doutor. Falei, estou indo. Dez minutos depois, ele chegou. Quando ele chegou para atender o jovem, era o filho dele. Cinco minutos depois, o filho estava morto. Meu Deus. Porque não foi prestado socorro a tempo. Vilela, pode acontecer com qualquer um de nós, poxa. Eu acho que está faltando nas pessoas, principalmente nos religiosos. Olha o tanto de guerra religiosa que tem no mundo, Vilela. Os caras estão matando em nome de Deus, pô. O que Deus tem a ver com morte, rapaz? Está faltando isso na gente. Está faltando olhar e falar assim, poxa, e se fosse meu filho? Se fosse minha mãe? E se fosse alguém que eu amo? Não faz sentido. Vamos ajudar, vamos... Isso é caridade. E aí, o Kardec cunhou uma expressão, eu acho que isso foi a grande tradição do movimento espírita, que ele disse assim, na época dele, quando a igreja começou a queimar os livros dele, a igreja falou assim, fora da igreja não há salvação. Foi lá os... A igreja espanhola, né? Foi o alto de fé de Barcelona. Fizeram uma pilha de livros espíritas, inclusive do Conan Doyle, de tudo que tinha, e queimaram em praça pública. O alto de fé de Barcelona. E a igreja lança o slogan, fora da igreja não há salvação. E o Kardec olhou aquilo e falou assim, não está certo. Porque ele tinha bispos, padres, amigos, né? E alguns que até liam. Porque sempre tem gente com a mente mais aberta, com o coração, né? E aí ele cunhou um lema, fora da caridade não há salvação. Não é da igreja. Não é só você participar de uma religião, frequentar um templo. No entendimento dos cristãos, principalmente dos protestantes, não é a caridade que te salva, mas sim você crer que Jesus morreu pelos seus pecados. É a mesma coisa, né? Não adianta você ser caridoso e não acreditar que Jesus é o único caminho e que ele morreu por nós. Isso. Então, por quê? Agora, isso às vezes é deturpado. Porque aí o cara chega e fala assim, olha, aceitei Jesus, viu? É? Dá um copo para fora. E o que é que tu está fazendo aí? Não, eu estou cometendo uns crimes aqui, matei umas pessoas. Ô, rapaz, mas você não é seguidor do Cristo, cara. Né? Então, o que essa expressão quer dizer é o seguinte. Ela quer nos mostrar uma coisa, Vilela. Não podemos cometer o erro de achar que nós somos autossuficientes. nós dependemos de Deus. Então, eu sempre penso isso, Vilela. O seu aperfeiçoamento, quando você quer aprender alguma coisa, quando você quer fazer alguma coisa, é uma sociedade. Seu sócio é Deus. Então, tem uma parte que você tem que fazer. Porque é o seguinte, Vilela. Você poderia ficar hoje lá na sua casa, deitado, e Deus ia vir aqui fazer o podcast para você? Claro que não. Não ia fazer. Então, tem uma parte que te compete. E tem uma parte que compete a Deus. Eu não posso cair numa ilusão de achar que Deus vai fazer a minha parte. Agora, eu tenho que tomar cuidado para não acreditar que eu posso fazer a parte que é de Deus. A meu ver, é o tema de que a salvação é pela graça divina. O que significa isso? E, graça é rares. Quem fala isso é Paulo. A palavra que está lá no grego é rares. Rares é o radical de caridade. É a caridade de Deus. É o amor de Deus. É o amor dEle. E ele faz, Vilela, gratuitamente. Deus não faz as coisas porque você está controlando isso. Você acha que você controla Deus? Não. Você controla o amor de Deus? Você controla... Que ilusão é essa? Que ilusão é essa? Então, o nosso crescimento, o nosso aprendizado, a nossa melhoria tem uma parte significativa que é a ação de Deus. Ele coloca uma pessoa na sua vida, ele te dá uma oportunidade, ele te dá um insight. Você já deve ter vivido isso, Léo. Você estava lá e falou, cara, o que eu vou fazer agora? Você fala, meu Deus, me dá uma luz. De repente, você fala, caramba, vou ligar para fulano. Ligou, ali foi o caminho. ao meu ver, uma intervenção divina. Ah, Haroldo, mas explica isso. Quem sou eu para explicar como que Deus age? Quem sou eu? Eu só posso testemunhar ele agindo, fazendo coisas incríveis. Então, é nesse sentido. A gente não pode falar assim, não, eu evoluo aqui, eu que dou conta, eu faço a minha parte. Aí, cai lá, não, Adão e Eva lá, quer ser maior do que Deus. Temos que tomar cuidado com isso. O que nós não podemos é cruzar o braço e falar assim, ó Deus, agora você faz tudo que eu vou ficar aqui só assistindo. Aí também não funciona. E a partir da pluralidade desses mundos, como que funciona o nosso lar? Se puder dar uma explicada, como que é esse plano onde ficam os espíritos? Na Bíblia fala, que a casa do meu pai tem muitas moradas, eu acho que tem a ver um pouco com isso. Tem a ver com isso. Eu vou te citar uma coisa aqui que eu acho que é a maior explicação, quem estiver nos ouvindo, assista Doutor Estranho, da Marvel. O multiverso? Acabou. Ali você entendeu o que é multidimensão espiritual. Por quê? Vamos lá. É um multiverso, são multidimensões. Que coexistem. Que coexistem. Então, nesse momento aqui, tem uma dimensão aqui que está interagindo com a nossa. Como no Doutor Estranho. O cara abre um negócio assim, entra na outra dimensão. Entendi. É exatamente assim. Exatamente assim. E nós estamos descobrindo isso, poxa. Os caras descobriram a matéria e a energia escura que é 96% da matéria do universo. E nós não sabemos o que é. Sabe por quê? Porque não é a tabela periódica. Os átomos da tabela periódica, que é a matéria bariônica, formada de bárions, que são os quarks dos próteses e nêutrons, é só 4% do universo. Então, eu digo assim, você faz química, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado em química, e com muito, muito estudo, 70 anos de estudo, você é capaz de compreender 4% do universo. O resto não sabe o que é. A matéria escura e a energia escura. Está interagindo, está gerando força gravitacional. E ninguém entende. Nós não sabemos o que é. Cara, isso é incrível. Aí vem alguém aqui que quer bater uma sentença. Não! Matéria é isso. Cara, o que é isso? O que é um eletro? Eu tenho vários amigos, que a minha primeira formação, eu sou técnico em eletrônica. E na minha adolescência, eu sobrevivi na aula de física. Na aula particular, de física e matemática. Eu sou apaixonado por isso. Apaixonado. Eu faço cálculo, estudo. Estudo mesmo. Adoro física, química. Tanto que fui para a neurociência, essa coisa toda. Explica um eletro. Eu tenho vários amigos, são PHD, em física de partícula. Caras que publicam artigos, são cientistas. Fala assim, o que é um eletro? Eu falo assim, eu não faço a mínima ideia. A gente consegue medir, a gente consegue utilizar, criar uma luma. O que é um elétron? O meu pós-doutorado é em Harvard, Harvard Medical School. E lá tem um microscópio, olha que coisa doida isso. Chama um cryo-elétron. Cara, é o maior microscópio que existe no mundo. Ele está afundado, mais de 10 metros abaixo do chão, porque ele não pode balançar. E aí você coloca, você coloca uma molécula, numa plaquinha, uma molécula. E esse microscópio começa a bombardear de elétron a molécula. Por quê? Porque a gente só consegue enxergar, porque a matéria, a matéria é invisível, né? Você só enxerga a matéria porque está incidindo luz nela. Só por isso. Então, você tem que jogar elétron para iluminar a molécula. Só que o que acontece, Vilela? Quando eu jogo um elétron aqui, o elétron, um, umzinho, umzinho, eu o jogo aqui. Quando ele chega perto da molécula, ele se transforma em onda, ele se espalha, ele deixa de ser partícula. Então, eu tenho que jogar um milhão de elétrons em várias posições, jogo num computador, ele faz uma transformada de Fourier, estou falando aqui porque se tiver algum físico aí assistindo, e aí ele monta um mapa, aí você vê a molécula. Porque o elétron, cara, ele deixa de ser partícula, ele chega perto da molécula, ele espalha, ele vira onda. Então, o que é o elétron? Não sabemos, amigo. E a gente quer explicar as dimensões? Então, eu digo assim, assista a Doutor Estranho, que aquilo é uma metáfora. Aqueles multiversos é uma metáfora das dimensões espirituais. Eu gosto de pensar assim, para facilitar, é uma imagem boba e pobre, numa cebola. Nós estamos no núcleo dessa cebola, que é o trem mais concreto, mais material, mais grosseiro que existe no universo. E tem várias camadas. Somos nós. Somos nós. E, envolvendo a gente, tem múltiplas camadas, que são as dimensões, repletas de vidas, repletas de possibilidades, porque Deus é infinito. Há muitas moradas na casa de meu pai. São as dimensões, que estão interagindo, sem nenhuma mágica, sem nada de sobrenatural. Agora, vai compreender isso. Compreendo. Não tem como compreender. Tem como compreender. Eu já participei dessas reuniões aí. Das mesas, eu já participei. Já? Um médium que não era espírita. Médium holandês. E aí? Eram 40 pessoas, e aí eu... Todo mundo tinha que ir de moletom, não pode ir com nenhum metal, nada. E eu passei o detector de metal em todo mundo. O metal, o que que faz? É, porque tem uma... O sensitivo, a gente amarrou ele, pediu pra amarrar. Eu amarrei ele, com esses plásticos de mala. Amarrei ele em uma cadeira. E a cada 30 minutos, ligava uma luzinha azul, e eu ia lá, conferir se ele estava amarrado. Tá. E aí, cara, tiraram meus óculos. O espírito tirou meus óculos. Como assim? Tocou no meu cabelo. Como um doutor estranho. Conversou comigo, tocou em mim. Mas o óculos flutuando? Meu óculos tirou. Flutuando. Ninguém tirou? Ninguém tirou. Quando acabou a reunião, eu falei, cadê meus óculos? Não estava na sala. Falei, caramba. Que absurdo. Aí saímos, carregamos o médico, porque ele fica cansado, porque ele doa muita energia. Eu cortei, amarrei as duas pernas e os dois braços dele numa cadeira. Cortei, aí demos água para ele, até ele recuperar e tal. Saímos. Numa outra sala, estavam as bolsas. Quando o pessoal saiu, a gente combinou assim, saindo aqui a reunião, aí a gente vai para a sala para todo mundo pegar os seus objetos pessoais. na hora que chegou, eu falei assim, gente, meus óculos sumiram. Alguém pode olhar na bolsa, porque eu tenho certeza que eles colocaram em alguma bolsa. Aí uma senhora, aí todo mundo começou a pegar, uma senhora abriu, meus óculos estavam dentro da bolsa dela, em outra sala. Ela falou assim, é esse? Eu falei, é esse. Doutor Estranho, eu até acho, Vilano, essa é a minha percepção, que isso que a gente chama de ficção, são pessoas que já estão tendo a intuição da coisa, sabe? Tem acesso a isso. Eles já têm uma intuição, e aí eles narram de acordo com uma narrativa para um filme. Aí você tem que colocar uma roupagem. Floreia. uma capa nele. Mas não é legal ele ser neurocirurgião? É. Um neurocientista em neurocirurgião? Só para um acidente. Só para um acidente. Né? Então eu falo que ele é o meu avatar. Quando eu crescer, eu quero ser o Doutor Estranho. Né? E ele é o cara que é chamado para trabalhar com o sobrenatural. Por quê? Aquilo que está além do que você pode tocar.